Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Andressa Astre e estou aqui para trazer para vocês prática de exercício físico em casa. Aproveitando falando em prática de exercício em casa, o tema de hoje é como manter a sua saúde praticando exercício em casa. Independente do seu objetivo, pelo qual você quer iniciar a prática de uma atividade física, o importante é você começar. O exercício físico deve estar associado às nossas atividades diárias, pois os benefícios que ele pode proporcionar vão além da questão das saúdes. Para iniciar essa vida mais saudável e menos sedentária, é preciso uma organização e um planejamento, certo? Primeiramente, não se comprometa com as metas mirabolantes que a gente acaba colocando na nossa vida. O importante é serem cumpridas. Comece pensando assim, comece pensando pequeno. Descubra as suas habilidades, descubra os seus limites e não se esqueça de colocar o momento da atividade física em sua agenda. Isso vai fazer a diferença. Crie uma rotina, reduza o seu tempo no computador, reduza o seu tempo no celular, nas redes sociais, pratique os exercícios físicos físicos diariamente. Estamos aqui gravando esse vídeo para que vocês possam estar assistindo hoje, assistindo na semana que vem, assistindo daqui a um mês, você pode ter esse vídeo o tempo todo. Mantenha os seus hábitos e horários e faz contato com seus amigos, com a sua família, porque a tecnologia está aí envolvida para melhorar a sua qualidade de vida, certinho? Então agora para nós fazermos esse exercício, eu quero que você pegue uma cadeira. Isso mesmo, pegue uma cadeira e vamos para a prática. Vem comigo! Então vamos lá pessoal, você já pegou a sua cadeira? Então é isso aí, eu estou com a minha cadeira aqui. Então joinha, para nós começarmos esse movimento, esse exercício, eu quero que vocês fiquem de pé atrás da cadeira. Joinha? Então a gente vai lá para trás e vai apoiar as mãos lá no encosto. A cadeira que você tiver em casa já é o suficiente para começar o exercício. Então a gente vai colocar a mão no encosto, a gente vai afastar uma perna lateral e vai voltar e eu vou repetir isso com a outra. Mas é importante que quando eu afastar a lateral, a gente vai flexionar o joelho e voltar. Flexionar o joelho e voltar. Joinha? Vem comigo! Sete! Foi! Isso! E troca! E dois! Troca a mão! E três! Vamos de novo! e quatro! Vem! E cinco! Comigo! E seis! Não para! E sete! Vamos lá! E oito! Postura reta! E nove! Vem comigo! E dez! Vem! Vamos lá! E um! De novo! E dois! Flexiona o joelho! E três! Muito bem! E quatro! Vem! E cinco! Muito bem! E seis! Vamos lá! E sete! Para terminar! E oito! Falta dois! E nove! E foi! E dez! Muito bem! Joinha! Próximo exercício a gente vai fazer a elevação da perna à frente. Então a gente vai deixar um pé do lado da cadeira à frente, o outro atrás, coloca a mão na cintura, postura reta, abdômen contraído. A gente vai fazer um chute para cima e volta! E foi! Dois! E volta! Três! E volta! Quatro! Continua! Cinco! Vamos lá! E seis! Muito bem! E sete! Isso! Oito! Vamos lá! E nove! Continua! E dez! E dez! Só mais cinco! E cinco! Não para! E quatro! Muito bem! E três! Isso! E dois! Muito bem! E um! Já deu! Vamos trocar o lado da outra perna! E foi! Um! Contra abdômen! Dois! Continua! Três! Muito bem! E quatro! Joia! E cinco! Muito bom! E seis! Contra abdômen! E sete! Pode apoiar na cadeira! E oito! Vamos! Nove! Continua chutando! Dez! Falta quantos? Só mais cinco! Isso! Quatro! Muito bem! Três! E dois! Vamos lá! E um! Joinha! Aproveitando! A gente vai sentar na frente! Sentou na cadeira! Ajeita lá o bumbum! E a gente vai fazer a movimentação de agachamento! Ou seja! A gente vai levantar e sentar na cadeira! Joinha! Vou deixar a cadeira um pouquinho de lado! Que assim vocês identificam! E vai ver melhor o movimento! Então a gente vai subir! E vai sentar! Ok? O primeiro exercício nós vamos descansar o bumbum na cadeira assim! Joinha! Vamos lá! Sem apoiar a mão no joelho! Subiu! Um! Bora lá! Dois! Continua! Três! Sentou! Quatro! Olha a postura reta! Cinco! Não coloca a mão na coxa! Seis! Contraia o abdômen! Sete! Olha a postura reta! Não movimenta a cabeça! Oito! Vamos lá! Nove! Isso! Dez! Mais cinco! Cinco! Vem! Quatro! Muito bem! Três! Isso! Dois! E um! Joinha! Trabalhamos a região do quadríceps! Ou seja! A musculatura da frente da coxa! E também atrás da coxa! Certinho? Para esse mesmo exercício a gente vai aumentar um pouquinho a dificuldade! Nós vamos fazer o agachamento! Tá? Sem sentar colocando! Não vamos colocar o bumbum na cadeira! A gente vai ficar fora! Então a gente vai ficar nessa posição! Vou subir e jogar o quadríceps lá atrás sem encostar o bumbum na cadeira! Vamos lá! Um! E foi! Dois! Não encosta! Três! Sem encostar na cadeira! Quatro! Vamos! Cinco! Contra esse abdômen! Seis! Isso! Sete! Continua! Oito! Vamos lá! Nove! Isso! Dez! Mais cinco! Cinco! Isso! Quatro! E três! Muito bem! Dois! Um! Joinha! Pessoal! Esse exercício vocês precisam ir e voltar mais três vezes! Para que a gente consiga fazer três séries! Vamos lá para o próximo? Então vamos agenhar a cadeira aqui! Sentou! Vamos! Tirar uma perna do chão! Elevando no alto e voltando! Simples assim! Fácil! Então a gente vai tirar essa perna como se fosse cruzar a outra e descer! Sabe aquele movimento que a gente cruza a perna para descansar? É a mesma coisa! Joinha! Contra a abdômen! Postura reta! Inspira o ar pelo nariz! Solta o ar pela boca! E foi! Um! Isso! Dois! Dois! Na hora de voltar! Toca com a pontinha do pé no chão! Três! E quatro! Muito bem! Cinco! Pode segurar na cadeira! Seis! Ótimo! Sete! Não para! Oito! Muito bem! Nove! Isso! Trocou! Dez! Isso! Um! Vamos lá! Dois! Continua! Três! Muito bem! Quatro! Vamos lá! Cinco! Isso! Seis! E sete! Vamos lá! Oito! Postura reta! Nove! E dez! Muito bem! Vamos aproveitar o assento! Traz a cadeira lateralmente! Nós vamos apoiar a mão! Lá no assento! Lá no encosto do assento! Isso! Nós vamos afastar as pernas! Tá, joia? E vou trazer o meu joelho em direção à cadeira! Ou seja, se você não conseguir trazer muito próximo, você vai trazer aonde você conseguir ir e voltar! Joinha! Deixa eu virar aqui de lado para vocês verem melhor como é que faz o movimento! Contraia o abdômen! E foi! Isso! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Abdômen contraído! Nove! Dez! Contraia o abdômen! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Dezesseis! Dezessete! Dezoito! Dezenove! Vinte! Mais! Quatro! Três! Dois! Um! Muito bem! Joinha! Pessoal! Para nós finalizarmos o exercício de hoje, a gente vai apoiar a mesma posição com a mão na cadeira, com as pernas mais afastadas! Apoiou! Se tiver dificuldade, vocês podem estar fazendo essa movimentação com a aproximação das pernas próximo da cadeira, tá bom? Então, a gente vai afastar e a gente vai abre, abre, fecha, fecha. Ou seja, a gente vai fazer direita, esquerda, volta à direita e volta à esquerda. É importante que esse exercício, vocês não ficam balançando o quadril por conta da contração abdominal. Então, contrai o abdômen, muito forte, contrai o glúteo e vamos fazendo a movimentação. Abre, abre, fecha, fecha. Joinha? Então, vem comigo! Contrai o abdômen, segura na cadeira e foi! Abre, abre, fecha, fecha. Muita concentração corporal, tá certo? Muita consciência corporal, contrai o abdômen e glúteo e faz a movimentação. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Faz no seu ritmo, sem pressa. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Continua fazendo a movimentação. Tá terminando? Se cansar, você para. Se começar a doer os ombros, o braço, você para. A joia vai no seu limite. Tá terminando? Abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha. A última. Abre, abre, fecha, fecha. E terminou. E aí, pessoal, vocês conseguiram? No seu limite, com certeza, né? Então, esse exercício, a gente trabalhou muita força inferiores, tá? A joia na parte inferior, que trabalhamos um pouquinho também na parte superior, onde a gente sustentou o corpo com os braços, não foi? Se você gostou, dá um like, curta, comente, faça o seu comentário. Aqui no Facebook, aqui no YouTube, é muito importante a devolutiva de vocês. Estamos preparando com muito carinho todo esse quadro. E lógico, pessoal, para funcionar esse quadro, vocês precisam fazer o quê? Compartilhar. Compartilha esse vídeo, mande para os amigos, faça comentários e, com certeza, pratique exercício físico diariamente. É só isso que a gente melhora a nossa qualidade de vida. E vem aí, dando uma dica para vocês. Entra no meu canal do YouTube, arroba André Sastre, e também pelo Facebook e Instagram. Ok? Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus. E lembrando, esse quadro, o apoio é Greenville Restaurantes. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.